E aí Sofrendo muitos disparos Esse que é o troço do futuro, é? Atirando no cara vai correr, é isso? Isso Nossa, você é muito interessante Ei, temos minas antipessoal aqui Capitão no final da torre de regoença Estará ativo em breve Estará ativo em breve Caralho Cadê o babo? Au Alvamechido E aí 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 E aí